Fala galera, em pleno 2017 você ainda não sabe em qual loja comprar os melhores produtos do mundo? Passe na loja Gearbest, mano, só lá tu vai encontrar todos os produtos que você imaginar Desde celulares, controles, tablets, computadores e até mesmo roupa, mano Só lá tu vai encontrar de tudo, com os preços mais baratos do mercado, ok? O link da loja vai estar na descrição e bora pro vídeo O link da loja vai estar na descrição e bora pro vídeo O link da loja vai estar na descrição e bora pro vídeo O link da loja vai estar na descrição e bora pro vídeo O link da loja vai estar na descrição e bora pro vídeo O link da loja vai estar na descrição e bora pro vídeo Obrigado.